Juliano Dedetização, especializada em desratização, desinsetização, controle de pragas, limpeza de caixa d'água, fornecemos documentação exigida pela Vigilância Sanitária, parcelamos em até 12 vezes sem juros no cartão, atendemos em toda a região metropolitana, cobrimos qualquer oferta. Juliano Dedetização, soluções complementares para empresas e residências. WhatsApp 719-8119-6741 ou pelo Instagram, arroba Juliano Dedetização.